Você foi sacar no BombCripto seus Bitcoin, depois de ter trabalhado lá, ter feito um monte de coisa e o dinheiro simplesmente não caiu na sua carteira, ele dá como sucesso, só que ele simplesmente some e não caiu na sua carteira? Fica no vídeo que eu vou te ensinar a resolver. Fala moçada, meu nome é Marcelo e antes de começar esse vídeo, esse vídeo vai ser bem curtinho, eu prometo. Já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, ative a notificação, dá aquele like porque isso ajuda bastante a gente a produzir esse conteúdo de qualidade para vocês. E ó, aproveita e entra aqui no nosso Discord, entra no nosso servidor do Discord, porque lá a gente está sempre trocando informação, ajudando outra ideia para a gente descobrir essas coisas e trocar informação sempre faz com que todo mundo cresça, não é verdade? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Eu resolvi fazer esse vídeo porque hoje de manhã eu vi um cara num grupo do Telegram querendo vender para o pessoal por um Bitcoin para ele fazer isso para as pessoas, para poder recuperar e a pessoa receber os seus Becoins na carteira. Eu falei, pô, não faz sentido uma coisa tão fácil, tão boba, não faz sentido pagar por isso. Vou mostrar para vocês de graça aqui, para vocês poderem fazer. Então só mostrando para vocês, eu estou com zero Bitcoin, se eu vier aqui, eu também estou com zero aqui no meu balanço, né? Só para vocês poderem confirmar. E eu vou sacar agora, eu não sei se vai dar erro agora, tá? Porque ontem eu saquei e deu erro, eu tive que fazer esse procedimento. Mas se não der erro, também não tem problema, basta vocês seguirem esse procedimento e eu vou explicar como que funciona. Vou dar aqui o meu claim e aí ele mostra que está zero. Normalmente ele vai mostrar o valor, ele dá sucesso, mas não cai na carteira. Estava acontecendo, vou mostrar. Vamos ver se agora vai dar certo ou não. Olha lá, saiu aqui mostrando para mim, 12.04, vou dar ok. Vamos ver se está na minha carteira, porém aqui não mostra nada, porque eu precisaria atualizar. Vamos ver se está na minha carteira, eu vou atualizar aqui na Bitcoin e não caiu novamente, não caiu na minha carteira. Está vendo? O balanço, zero. O que eu faço então? Eu vou entrar nesse site aqui, report.bombcrypto.io. Só colocar um report. na frente do site. Eu pego minha carteira, clico aqui, pego minha carteira, coloco o endereço e eu busco. E aqui está todos os saques que eu fiz. E a transação é essa daqui, txhash, eu clico nela e olha só o que acontece, ela está vazia. Simplesmente não aconteceu a transação. Ok. Então o que eu faço? Pego essa transação, copio, coloco aqui, paste txhash for validation. Clico aqui, coloco a transação e clico em validation. Nesse caso, ele deu falha. Pode acontecer exatamente isso de não ter funcionado, a gente tenta novamente. Vou pegar aqui de novo, seleciono, coloco aqui a transação, clico em validation. Está dando falha. Eu fiz isso hoje de manhã, pessoal. Dá uma olhada aqui, se eu clicar nessa transação, você pode ver que foi exatamente as 7h40 da manhã, se eu clicar aqui na transação, ó, aqui 10h40 UTC, significa 7h40 para a gente aqui no Brasil. Eu fiz essa transação e ela foi correta, né? A gente pode ver que foi correta. Eu fiz exatamente esse processo e deu certo. Nesse momento agora, ele está dando erro também no validation aqui. Quando a gente clica, está dando erro. E eu entrei no Telegram e eles soltaram uma mensagem avisando que está um congestionamento muito grande na rede da BSC, provavelmente agora que eles ensinaram o pessoal a fazer isso, porque até então eles não tinham ensinado a fazer essa técnica. Agora ensinaram o pessoal a fazer isso, provavelmente está tendo um congestionamento muito grande. Eles falaram para ficar clicando várias vezes até dar certo. A gente ficar clicando aqui até uma hora que dá certo. Então eu vou aguardar um pouco, mas enfim, é esse o processo correto. Assim que não aparecer mais lá falha, provavelmente vai atualizar esses status aqui. Eu clico aqui, ele vai atualizar e aparecer a transação. Você vê que aqui não aparece. Na de baixo aparece a transação. E o que pode acontecer também é mudar o status aqui para falha. Esse status para falha. Aí aparece um botão aqui na frente, escrito Retry, que é para a gente poder clicar e ele poder refazer a transação. Ele vai trocar esse hash e aí provavelmente vai dar certo. Foi o que aconteceu comigo quando eu fiz hoje de manhã. Nesse momento agora ele está bloqueado, mas vocês já sabem que funciona corretamente. É só aguardar um pouco. É para funcionar corretamente, né? Funcionou comigo de manhã, é para funcionar agora também. Isso então funciona no caso de você ter perdido seus becoins, de dado certo, mas não ter caído na sua carteira. Mas no caso dos heroes que a gente pega das jails, aí o procedimento já é um pouco diferente. Você tem que preencher esse formulário aqui. Eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição para você clicar neles. Esse aqui é o link já atualizado. Eles trocaram o formulário, você vai, clica nesse formulário e aí você vai ter que colocar a sua carteira MetaMask e você vai ter que pegar o hash da transação. E onde você pega o hash da transação? Nesse caso, como a gente paga a taxa de gasto, tem uma interação direta aqui com o BSC, você vai pegar direto na sua MetaMask. Clica aqui na sua MetaMask, você vai clicar em atividade. No meu caso eu não tenho nenhum aqui, então eu vou mostrar de um outro, por exemplo. Eu vou ficar nesse aqui, por exemplo. Lembrando que esse aqui não é do Bitcoin, do Bomb Hero, mas aqui eu pego a transação, exatamente a transação que eu quero, copio e jogo ela aqui. Coloco a minha carteira aqui também, no caso eu fosse utilizar essa carteira, coloco ela aqui. E dou enviar formulário. Só então, só confirme, obviamente, se foi a interação aqui com o Bomb Hero, o Bomb Cripto. Só então, só confirme se a transação foi aqui com o Bomb Cripto. Para você ter certeza que você está na transação correta. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar a notificação, dar aquele like. É isso, tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho